Porque cargas d'água, o meu intestino está hiperpermeável. Por que ele tem esse buraco? Excesso de consumo de proteínas. Principalmente quando esse excesso de proteínas, carnes, ovos, laticínios, né? Está associado a uma baixa ingestão de frutas e verduras. Isso favorece muito ao desenvolvimento de bactérias patogênicas. Porque as bactérias patogênicas gostam de proteínas. Então, se as proteínas estão excessivas na sua alimentação, favorecem ao desenvolvimento delas. O segundo problema das proteínas em excesso é porque a proteína é acidificante do pH sanguíneo. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deva ingerir proteínas. Porque elas são necessárias, mas quando elas são excessivas, isso aumenta a acidez do seu corpo, do seu sangue. Principalmente quando ela não vem acompanhada ou quando ela vem acompanhada de forma escassa, baixa, desses alimentos que são alcalinizantes, né? Que são as frutas e as verduras. Então, cuidado com o excesso de proteínas. Modere. Cuidado com dietas low carb em que se prioriza aumento proteico. Dieta low carb não é excesso de proteína. É normal em proteínas. É um pouco mais alto em gorduras. Esse seria o ideal. Associado a muito vegetal. Porque dieta cetogênica, dieta low carb, rica em proteínas, principalmente animais, acidifica o pH sanguíneo e serve de alimento para bactérias ruins que estão no seu intestino se proliferarem. Então, você quer carnívoro, principalmente, que acha que carne tudo bem? Não é bem assim. Precisa moderar. Não é para você tirar. Mas modere. Não é para você tirar. Não é para você tirar.